Olá a todos, chamo-me Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash e hoje estou aqui para vos explicar como é que se fazem comparações para se tentar pesquisar imagens parecidas ou bocados de vídeo parecidos ou bocados que são parecidos para a tecção de infrações de copyright, etc. em sistemas como, por exemplo, o Content ID do Youtube. E para vocês perceberem este vídeo, lembrem-se que este é a segunda parte do vídeo, têm de ver primeiro a primeira parte em que eu explico como é que se fazem tecções de imagens, etc. E convém verem também um vídeo anterior, que é o das Ashings, que eu vou colocar aqui os dois na lista, porque é assim, vocês primeiro convêm saber o que é que são Ashes para ver este vídeo, e só depois é que terão de ver o primeiro vídeo destes dois que falam sobre como é que se criam um Content ID, por exemplo, como é que funciona, e só depois verem o outro, em que se transformam imagens e as assinaturas para poderem ser pesquisadas, devem ver este, senão arriscam só não compreender isto, ok? Vamos já então partir para o vídeo. O código, o que vai fazer é isto. Eu não vos vou explicar, caso não saibam o que é programar, é muito tanto fácil. Eu tenho aqui as imagens, esta é a imagem 1, a 2 e a 3, tenho aqui os pixels, os bytes, porque eles não têm os bytes todos numa única linha, estão a ver? Este é o que tem 8x8, ou seja 64, estes são os que têm 128, e aqui em baixo são os 1048, ou seja, já são textos enormes, ok? E o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um comando muito básico, atenção que isto não é assim que o Content ID da Google funciona, o Content ID funciona muito melhor que isto, isto é apenas uma coisa muito, muito, muito rasca e básica, para vos mostrar como é que funciona, porque eu se quisesse fazer um Content ID da Google, eu poderia fazer, aqui é mega complexo, mas é assim, nem que eu vá há anos, a fazer sozinho, eu consegui fazer, só que eu podia vá há tempo. Eu costumo dizer que eu, se precisasse, se precisasse, quer dizer, se alguém me obrigasse, eu podia fazer o Windows inteiro, programar o sistema para abrir o Windows inteiro, pá, nem que eu vá há 100 anos ou milénios, mas eu conseguia, não é? só que é uma coisa que eu vejo para melhorar as pessoas, eu sozinho e vá há mais tempo. Eu aqui também pedi criar um Content ID, mas não vou estar, por exemplo, nisso, isso é uma coisa mesmo muito básica, e o SemiWare Text é usado para comparação de textos, nem sequer é ideal para imagens, para imagens, eu vou vos dizer que existem coisas bem melhores. Para já em comparação de textos, em vez de usar o SemiWare Text, existem coisas melhores para texto, o próprio PHP tem funções melhores para comparações de texto, como o Levenstein, só que eu, para usar isto, este é melhor do que o outro, porque este até me permite calcular quantas vezes é que é preciso alterar, adicionar a seta valores num texto, num string, para ficar igual a outra, ou seja, há funções muito melhores, eu só vos estou a usar aquela porque esta requer textos muito pequenos e eu não estou a estar a parar de tempo a tirar as minhas coisas por isto, que eu só vos quero dar uma pequena ideia. Mas tirando isto, tal como vos expliquei, a Local Sensitivesting é usada também para isto que eu vos estava a dizer, que o ideal era ter muitas colisões, ou seja, as muito parecidas, e podem usar o do Nearest Neighbor, Search, etc. E vocês podem ver que isto tem muitas aplicações, tal como vos tinha dito, mostrado na outra página, estava lá a dizer a Forensica, a procurar impressões digitais e Content ID do Google, ou seja, Copyright Infringement, etc. Aqui podem ver a mesma coisa, isto é para procurar deteções de quase duplicados, ou seja, coisas muito parecidas, ou seja, imagens iguais, mas com uma marca d'água, dispersar um filme, por isso é que vocês podem pôr uma marca d'água num filme, e o filme é a obra detetada mesmo, estão a perceber. E podem, por exemplo, deixa eu ver, estudos genéticos, estudos de genoma, ah, estão a ver, imagens semelhantes, ou seja, identificação de imagens semelhantes, por exemplo, o Content ID da Google, que dos filmes são imagens, não é? Génes, áudio, estão a ver áudio, para detecção de som, semelhança de som, ou seja, o Google Content ID faz a detecção de vídeo, são imagens e detecção de som, estão a ver, e por isso usamos este tipo de extras. Áudio Fingerprint, ou seja, isto é muito bom para, é o que eu estava a dizer, transformar, por exemplo, áudio em edge, que são fingerprint do áudio, para depois usar para fazer, para procurar uma base de dados, estão a ver, para procurar itens semelhantes numa base de dados de áudio, que é o que o Content ID da Google faz em termos de áudio, e o Content ID da Google também faz digital video fingerprinting, aqui é o que eu vos mostrei, da mesma maneira como eu fiz o fingerprinting numa imagem, porque uma imagem é uma coisa mais pequena, e depois temos também uns e zeros, por exemplo, só que devia ser feito de melhor maneira, estou a fazer de uma maneira muito rasca, também se faz o video fingerprinting, porque o video, o que é, o video, da mesma maneira que nós fazemos fingerprinting de imagens, podemos fazer fingerprinting de vídeos, ou seja, porque o video no fundo, há uma soma de imagens, uma média de imagens, imagine que eu tenho um fingerprinting de cada imagem de um segundo vídeo, que são 30, um fingerprinting de 30 frames de um vídeo, e outros só meses, 30, numa média desses 30, para dar a origem ao filme. Agora imagine que, se eu comparar essa média de cada segundo durante um minuto, com a média de cada segundo durante um minuto do video, ou 10 segundos, ou o que quer que seja, era muito difícil essa média coincidir perfeitamente. E se a média coincidir, as podem analisar dentro de um desses segundos, frame a frame, se é mesmo, para ter a certeza, e detectam o prevarigador e bloqueiam o video, estão a perceber? Há muitas maneiras de fazer estas coisas, mas, este tipo de técnicas, há técnicas muito melhores, como, eu vou mostrar aqui o exemplo, que eu saquei, fui buscar uma mesmo para vocês verem, porque eu não estou perdendo tempo a programar coisas destas, eu já fiz programação em tempos de realidade aumentada, em que eu ponho-me à frente a câmera e desenhei por boetas, e vou ao pé de mim, por acaso nunca acabei isto, e já há librarias que fazem isto, já não podemos fazer isto do zero, e isto aqui, por exemplo, há uma libraria que é esta, Open Source Perpetual Hash Library, está aqui explicado, que uma hash perpétua, é um fingerprinting de uma fecheira de multimédia, derivado de várias características do seu conteúdo, ao contrário das hash criptográficas, que eu vos expliquei no outro video, e repeti neste video, cujo ideal é ter o efeito avanços, altera uma coisinha, altera completamente a hash, isto não é bom para pesquisar, é bom é para disfarçar tipo a password e isto, não é? Já aqui dizer, que se baseiam no efeito avanços, para que pequenas coisas tenham alterações drásticas no output, ou seja, o efeito borboleta, o efeito avanços, estas perpetual hashes são muito próximas umas das outras, se as features, se as características são similares, que foi isto que eu vos mostrei aqui, estão a ver, estas são, vou repetir mais uma vez, estas são, as que tem o efeito avanços, o efeito borboleta, são as criptográficas, e estas aqui, será, já, o texto todo é enorme, só muda aqui o R para J, ou o J-P-R, estão a ver, o texto é enorme, muda uma letra, ou seja, isto já temos que pesquisar na base de dados, e vemos que o texto tem uma muito parecida, que o texto já existe, ou então que este caso está a copiar este, ou seja, é a plágio, e poderíamos bloquear a pessoa, estão a perceber? e isto é feito com o perpetual hashes, estão a ver, e estas hashes são ainda melhor do que vocês imaginam, porque gostam de fazer uma coisa muito rasca, e podem ver aqui, que ela é flexível o suficiente para extinguir, entre seres semelhantes, e que sofrem vários ataques, imagina que vocês rodam um vídeo de um filme, e neste vídeo, fazem rotação do vídeo, podem colher, mudar o contraste, mudar cores, compressão, formatos, e podem mudar mil e uma coisas no vídeo, e mesmo assim, isto já está tão avançado, e na PCM é open source, podem usar isto de graça, está tão avançado, que mesmo que incluírem o filme, mudem os outros, façam encolham, estiquem, façam mil e uma coisas, eles conseguem criar hashes muito parecidas, ou seja, o esticar é muito básico, porque tal como eu o converti em 288x6x20, que era um retângulo num quadrado, o esticar é muito fácil de resolver, agora a rotação, a rotação, vejam bem que estas hashes estão tão perfeitas, que eles já têm em conta a rotação, ou seja, um vídeo rodado, eles conseguem comparar, tipo descobrir que ele se tiver direito, entre aspas, comparado com o outro, são parecidos, ou seja, mesmo estando rodado, é fácil de apanhar vídeos parecidos, entre aspas, e já existem este tipo de coisas feitas, e claro, para a minha imagem favorita, que é ser mais mais, que é a mais poderosa que existe, agora, para que isto é usado, vou já aqui mostrar, só para terem uma ideia, que depois já vos mostro uns certos que fiz para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Ok, copyright protection, os media files são semelhantes ou não, digital forensics, impressões digitais, etc, 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 ou seja, o YouTube pode manter uma base de dados de hashes, que foram submetidas pela maior quantidade dos maiores produtos de filmes, ou até de música, e a partir deste momento, eles criaram as hashes como ordenados pelo YouTube, e o YouTube, a partir deste momento, ao invés de estar a comparar milhões de valores de uma única imagem, então como expliquei, contra milhões de valores de outra imagem, ou comparar-los todos juntos, é uma grande confusão, não é? Eles simplesmente criam o fingerprint, a hashes, muito pequenininha, eu fiz uma de 64 bytes, só para vocês terem uma ideia, e as hashes são muito parecidas, vocês podem ver aqui, as que eu criei, são praticamente iguais, estão a ver, aqui a 8x8 não mudam, são iguaizinhas, e se vocês puserem aqui esta mais abaixo, muda um pouco, estão a ver um 11x11. Agora se eu subir lá para cima, ou lá para baixo, tenho 11x11, ou seja, já não é um 11x11, é 11x11, é 11x11, estão a perceber? Mas isto no geral é praticamente igual, só muda uma coisa encantada, ou seja, isto é como se fosse uma ex muito parecida, estão a perceber? E pesquisando esta, esta aqui toda, na base de dados, onde exista esta aqui, a base de dados facilmente consegue descobrir que há uma muito parecida com esta, e assim apanha-se o prevaricador. Da mesma maneira, pode ser usado com espalda, para detectar MP3, etc, de acordo com o ID3 que é enviado, por exemplo, isto é usado também naqueles programas tipo o Shazam, que vocês estão num café, fazem aquilo, reconhecer música, e mesmo que vocês estejam a falar à bruto, mesmo que a música seja mal, pode estejam a falar e haja ruído, e mesmo assim consegue fazer detectar, ou seja, vocês lembram-se aqui que eu converti uma imagem destas, completamente diferente, numa coisa, que se nós formos a ver, é mesmo muito parecida com outra aqui, ou seja, imaginem que aquilo tudo que ela tinha, era pura e simplesmente ruído no café, imaginem que isto é som, aqui eu tinha muito ruído, muitos riscos, não é? E passou disto para isto, ou seja, ficou uma coisa muito igual, estão a ver? Todo o som, o ruído, etc, vai à vida, e a música passa a ser reconhecida, por quê? Porque a ES é muito parecida, mesmo apesar do barulho, etc, a música no geral, aquela média de valor, etc, que é a música no geral, criou uma ES muito parecida com uma, que isto existe na base de dados, que diz qual é a música, e os Shazam descobre qual é a música, e o Content ID descobre que há uma música copiana. Pronto, eu agora vou só explicar como é que, pronto, este script, uma coisa muito rasca, mas lembram-se que isto, são coisas muito rascas, feitas em texto, só para vos explicar rapidamente como isto funciona. O Similar Text se compara simplesmente aos textos, como eu vos mostrei, o 1, o 2 e o 3 são praticamente iguais, não têm qualquer diferença, podem ver, ah, está aqui só uma diferença, lembram-se, devemos ter dito que era 1, 11, 11, etc, pronto, estão a ver, aqui está 0, 0, aqui está 1, estão a ver, e aqui está outra diferença, estão a ver, do 0 para o 3 está 0, 0, 1, ok? O 1 e o 2 são muito parecidos, a única diferença que o 2 tinha, era ter uma marca d'água, tal como eu vos mostrei. Pronto, estão a ver, esta imagem, aqui que pus uma marca d'água é uns riscos, aqui que pus um risco muito forte é uma marca d'água, ou seja, se fosse som, isto era uma música perfeita, está na base de dados, isto é uma música mais estragada, isto é uma música no café, cheio de ruído e pessoas a falar, e que mesmo assim, para como eu vos mostrei, criam um fingerprint muito parecido, igualzinho, e agora vejam como é diferente aquela imagem muito diferente que eu meti, que é aquela imagem que eu tenho uma foto com prédios atrás, estão a ver, esta imagem, se vocês virem, ficou radicalmente diferente, estão a ver, esta imagem é radicalmente diferente desta, é muito mais escura, etc, e no fim ficou uma coisa muito distinta, estão a ver, isto vai ser radicalmente diferente, e o que é que vai acontecer, eu aqui vou dizer que esta variável vai ter um valor que, neste caso não é muito necessário, que é dado por esta função, esta função vai comparar a imagem 1 com a imagem 2, e vai por isto o valor percentagem, e depois vou dizer a semelhança entre a imagem 1 e a 2 é percentagem, x%, e depois eu ponho abaixo a mesma coisa, mas é a imagem 1 e a imagem 3, x%, estão a perceber, e no fim eu vou comparar também a imagem má, que é aquela que eu estou, todo preto, etc, com a imagem 1, a 2 e a 3, vamos lá ver o que isto vai dar. Ok, temos aqui o resultado, vejam bem, a semelhança entre a imagem 1 e a imagem 2 é 100%, ok, quando é reduzido, nós podemos ver isto aqui, isto, estão a ver, 100% são quando é 1, tem aqueles riscos, etc, ignorou completamente a marca d'água, etc, então em o 3, já tem marca d'água e muitos riscos fortes, a semelhança é 95%, ou seja, vou dou aqui um 0 ao gosto, que eu vi há bocado, vou dou aqui 1, aqui outro 1, e aqui outro 1, ou seja, foram 3 uns a mais que aparecem, no meio daqueles 64, 3 uns, são 5% quase, ou seja, 95% semelhança, ou seja, um sistema de content ID da Google, ao descobrir a minha imagem com a marca d'água, cheio de risco, estoura estragada, mesmo assim, iria reconhecer que ela existe no outro vídeo, no outro sítio, porque é 95%, porque depois é assim, o Google depois é que define qual é o threshold, isto aqui é um threshold, qual é o threshold ideal para isto, imagina que o Google diz que tudo o que seja acima de 70% é sinal de que é o mesmo filme, porque eles depois começam a põe aquilo a funcionar, e depois começam a haver muitos falsos positivos, ou seja, montes de vídeos não tem nada a ver a serem detectados, e pessoas a queixarem-se, ou seja, eles veem que isto não funciona, não é? Elas pessoas sobem de 70% para 80%, imagina, de repente eles fazem com 80% e veem que afinal, no meio de 1 milhão de comparações, só 3 ou 4 é que falham, não é? Mas isto para eles, 3 ou 4, falsos positivos, pode parecer que está melhor, mas as pessoas veem que depois há negativos, ou seja, há filmes que não são identificados, que podem dar com o processo, eles vão baixar então se calhar dos 80% para 75%, e depois em 75% eles descobrem que já não há só 3 falsos positivos, ou seja, 3 coitados dos youtubers que são falsamente acusados de estar após diário e não estão, que têm de pedir depois desculpa, etc, etc, em vez de terem só 3, vão passar a ter, por exemplo, mil, vão passar a ter mil youtubers que metem o vídeo e que vai dar um falso positivo, a ser que é igual a um filme qualquer e que na verdade não é, mas ao menos o youtuber sabe que aí já não tem, já tem 0 negativos, ou seja, que já tem 0 negativos, quer dizer, já tem 0 falhas, quer dizer, já não há nenhum vídeo que passe, que esteja a usar coisa do filme e que passe, ou seja, eles depois têm de definir o que é o terachodo ideal, ok? Neste sistema aqui, depende muito, mas do sistema deles o terachodo pode ser muito diferente deste, depende tudo do sistema. Agora, eu estou só a explicar rapidamente, comparar a minha imagem má com as outras 8, vejam bem que semelhança que isto tem, se vocês forem ver, de 1 para 0, só coincide aqui, 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 ou seja, 5, ou seja, só nestes pequenos pilares é que eu coincide, ou seja, é normal que só coincide em 5 de 64, não só mais, 5 pilares, cada um tem 2, etc, ou seja, 10 de 64, por aí, aliás, se vocês forem ver, é 13 de 64, conhecendo normal que tem 22%, mas estão a ver, só 23% é coincide. Resultado, 23% é muito pouco. Se a imagem má comparada com 1, 2, 3, está a 23% semelhança, não pode ser a verdadeira imagem. Enquanto que as outras, que são 100%, 25%, são as mesmas imagens, estão a ver como é que se funciona. Agora vamos ir com 16x 16 pixels, vou explicar, exatamente a mesma coisa, só que tem os 16 pixels, que é 13x 16x 256, que tem aqui, que estão a ver, 256 são maiores, depois do 1048, 1024, que é 32x 32x 32x, ok? Já tem muito mais, ficam aqui as semelhanças todas, que no fundo é isto, estão a ver, as semelhanças, vocês já reparam que há mais pequenos zeros, diferença, mas se vocês forem ver, no fundo também não é uma grande diferença, reparem que há uma diferença grande, quase 5% falha, enquanto se fizerem com o 8, já não é tanta falha, querem ver, já são só um e tal por cento de falha, e por isso este aqui, 16x16, está a comparar melhor do que o outro que estão a ver, e se puserem 32x32, está aquilo, está aos 100%, mas aqui está no 89, ou seja, isto é mau, ou seja, o 32x32, que é aquela imagem que eu vos mostrei onde ainda se vê em risco, estão a ver, porque esta é a original, e esta é a 32x32, mas com os riscos, estão a ver, como aqui ainda se vê em riscos, o YouTube tem mais dificuldade em reconhecer que a imagem é parecida, ou seja, só dá uma semelhança de 89,5%, estão a perceberam? Mas se isto for apenas de 64, já dá muito mais parecida, mas se for esta, esta ainda dá mais parecida, porquê? Já dá muito parecida, só muda aqui umas coisinhas de nada, estão a ver? Ou seja, neste caso, podemos ter a conclusão de que se for 16x16, a comparação é mais perfeita, ou seja, o YouTube se fizer este teste em milhares e milhares de imagens, etc, e vir que quanto a 8x8 dá 95%, e a falha dá 23%, quando dá 32x32, dá 89%, ou seja, não identifica como devia, ou seja, o YouTube fica 95%, elas são muito parecidas, são a mesma coisa, dá 95%, aqui dá 98%, e aqui dá 99%, quer ser que este não vale a pena usar, são pixels a mais, o fim da print tem que ser mais pequeno, aqui entre 98 e 95, como nós sabemos que é a mesma imagem, este é melhor, ok? Este está a funcionar melhor, ok? E agora, nós sabemos que esta imagem é falsa, dá 23% de parecência, mas aqui dá 20% de parecência, ainda é melhor, ou seja, esta tem mais parecência, a coisa mais parecência quando o vídeo é a mesma, quando a imagem é a mesma, e menos parecência quando a imagem é falsa, ou seja, este é perfeito, ou seja, a Google descobre que 16x16 funciona melhor este fingerprinting, agora, pode funcionar melhor nesta imagem e mal noutras, ou seja, eles tinham que fazer este teste com milhões de imagens, depois ficavam a saber se usavam mais com 16x16 ou com 8x8, etc, etc, depois de escolherem, eles tinham que arranjar uma maneira de transformar isto numa fingerprinting decente, ou seja, imaginem, transformar estes 0s e 1s numa hash qualquer, que sejam muito parecidas umas com as outras, ou seja, hash muito parecidas estas com estas, e vamos dar aqui um pequeno exemplo, só para vocês terem uma ideia, da imagem 1 e da imagem 3, ok? Eu não utilizo a funções específicas para esta ou para usar o base 64 de encontro, porque não é criptográfico, vai ajudar um bom exemplo, e vamos a ver, vou correr outra vez, estão a perceber, aqui a imagem 1 e a imagem 2, são muito parecidos, e agora vamos pôr a imagem 2 e a imagem 3, vejam bem a diferença, eu vou ver se à primeira vista, pequenas diferenças, vocês estão a ver, aqui um D, aqui um D está um T, estão a ver, mas de resto, por exemplo, eles estão muito, muito semelhantes, estão a ver, isto é o tipo de hash que nós queremos, porque nós pisamos na base de águas, imaginem, uma coisa deste tamanho, pesquisamos na base de águas, vão ver na base águas que esta é igual e que esta é muito, muito, muito parecida, ou seja, a base águas vai dizer que a gente tem uma parecência tipo de 95%, e é isto que nós queremos, estão a perceber, e o Google não precisa estar a pesquisar assim, com uma imagem inteira, milhões de ouro, mas sim um mês, e claro, da mesma maneira que nós fazem isto, eles vão fazer pesquisas também, por minutos inteiros, uns bocados inteiros de vídeo, etc. Agora vou explicar imagens dentro de imagens, já vos expliquei que as imagens podem ser rodadas, desprezidas, etc., que os sistemas conseguem estar lá hoje em dia, mas vou-vos só mostrar que isto também acontece quando as imagens são inseridas dentro de outras, porque vocês já se podem ter perguntado, tipo, eu tenho que partilhar um vídeo, mas só um do vídeo, do quadrado do vídeo, é que estava lá numa divisão, e eles detectaram, como é que eles detectaram aqui naquela divisão, por exemplo, pôs aqui uma imagem, está aqui original, riscos, riscos, de que altura estragado, está aqui em quadro, e dei o nome esta de meio, então aqui as imagens normais, que está no meio, uma com alguns riscos, estão a ver, vamos já fazer a detecção, eu fiz o esquema todo com o macaco, e foi dar isto, estão a ver, isto é as imagens normais, 8 de largura, ou 16 de largura, e depois queria estas, esta aqui está com 16 de largura, vezes 2 de largura, e 16 vezes 2 de altura, ou seja, estou aqui os 4, estou aqui, 1, 2, 3, 4, 4 imagens, estão a ver, pronto, se tiverem, já viram os anteriores, vão ver que ela está ali, vão conhecer, esta aqui, tem a mistura, com apenas 4 de largura, querem ver, ok, aqui está, estão os curiosos, é RAM, então aqui monsthano, vão ver, vocês vão ver, pode encontrar, olhem, 11, 10, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 10mo, 11, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 10. Isto aqui são os 4, 14, de cada lado, da realização dos 4, os 4 tem o meio, querem ver, vocês olhem aqui, aqui 11, aqui 11, 10, 10, 10.10, 11, 10, 10, 10.100, 12, 11. Só que aqui o 11, 10.10 está estragado, está aqui o 1 no meio, estão a ver, e esta 1 no meio, Tem cá o 11, 10, 10 mil ao rosto. 11, 10, 10 mil, pronto. E o que acontece? Estão aqui uma imagem no meio. Nós vamos fazer pesquisa a ver se encontramos a imagem no meio com um método muito básico mesmo. Só para vocês verem que se ele detecta com um método tão básico como este, também irá detectar sem sombra de dúvida com uma coisa mais bem feita. Vamos usar também, para poupar tempo, um CivilRtext que apenas vai procurar semelhanças dentro daquele texto. E ele simplesmente procura a imagem 1 dentro do mix de imagem 8, por exemplo. Só que como no mix de imagem 8 e 16, etc, eu pus o espaço a separar, eu aqui tive de remover os espaços. Não sei como é o código. Isto é uma coisa que não vale a pena vocês verem. Vamos correr isto. Vamos já ver, ele está a calcular. Estão a ver que ele mora um bocadinho a calcular. Aqui está. A semelhança da imagem 1 com a mistura das 4 imagens, ou seja, a semelhança da imagem normal sozinha, que é esta, com este quadro com as 4 imagens, é 40%. Isto parece mal, mas lembre-se que isto é uma coisa muito rasca, que eu fiz à pressa, transformando a imagem em uns e zeros, e transformando esta imagem, ela está aqui só num quarto. A imagem, etc, está multiplicada por aqui, pronto. Mas eu detecto 40%. Se eu detecto 40% de uma forma tão rasca e mal feita, imagine como é que não é com programas bem feitos. Estão a perceber? Que levam anos a fazer, por milhares de pessoas. Agora, a semelhança de um com o mix das 4 imagens com ela no meio, que é esta aqui, também é 40%. Repararam bem nisto? Ele consegue detectar a sua imagem aqui nesta do meio com 40% de fiabilidade. Ou seja, neste caso, se o meu sistema fosse muito rasca, fosse feito desta maneira, e não como um contente adivante das pessoas há anos, ou seja, se eu saia desta forma rasca, eu podia pensar assim, se for 80% ou 90%, é garantidamente uma cópia. Se for 40%, pode não ser cópia, ou pode ser que seja um quadradinho lá dentro, que vale a pena investigar para ver se é cópia. Eu ia, o que que eu iria fazer? Se fosse uma coisa muito mal feita, pronto, eu iria tentar descobrir um padrão em que isto terminasse, ou seja, nós podemos ver que há aqui um padrão em que termina mudar a mudança de cor daqui para aqui, ok? Ou seja, há uma mudança de cor brusca, há aqui uma mudança de cor brusca, há aqui uma mudança de cor brusca, há uma parede. Este padrão é fácil de detectar. Eu detectava este padrão, separava-o e depois comparava a minha imagem com esta imagem aqui do meio, ou seja, eu ignorava tudo o resto da imagem e procurava este padrão aqui do meio, este padrão que está aqui, estão a ver, este padrão aqui no meio era fácil de descobrir, porque há uma grande diferença de cores pixels aqui, estão a ver, isto aqui é um padrão forte. Eu removia esta imagem aqui do meio e comparava a minha imagem original com apenas esta aqui do meio e ia mudar os 98% e eu descobria, olá, está apanhado, ou seja, 80 e 90% é garantido que é cópia, se fosse 40% não deve ser, mas eu iria investigar, procuraria um padrão, descobriria, da mesma forma que as câmaras e os programas conseguem descobrir caras nas fotos, o serviço descobre caras e a realidade aumentada podem pôr burbuitas à vossa volta, que eu já que disse uma vez, então nós também conseguimos descobrir o padrão desta imagem aqui no meio, removê-la e comparar esta imagem com a outra e dar 98% de resultado. Eu descobri que esta imagem grande tem uma aqui pequena, que é uma cópia, descarada, e eu bloqueava a pessoa, estão percebendo? Eu não bloqueava, é porque eu não gosto de bloquear, mas o YouTube bloqueei, porque é obrigado também para o é. Agora, o mix de uma imagem com outro 4 e pronto, e agora, a semelhança da minha imagem mau com as 4 imagens, ou seja, só 10%, quer dizer que esta imagem muito má, que não tem nada a ver com ela, marcam, é assim, marcam quem diz, eu acho que fica aqui bastante bem, não é? Mas esta imagem aqui, não tem nada a ver com estas, nem com estas, e a comparação das mesmas, é só 10%, estão a ver, a imagem má com as 4 imagens é 10%, e a imagem má com 4 imagens com uma no meio era 11%, ou seja, o programa é muito, muito rasca, mas eu descobri logo que aquela imagem não existe entre estas, dá 10%, e que esta imagem realmente existe entre estas, dá 41%, ok? É um programa muito mal feito, eu imprimo-se disto, um teste a parte, eu fiz isto numa hora, mal feito por quem diz, foi uma coisa feita numa hora, e isto não está mal, bem, agora, se nós aumentarmos para 16 pixels de largura, que há bocado deu resultados melhores, vamos já ver, uma imagem com as de 4, e uma imagem com as de 4, tendo aquela no meio, deu 40% na mesma, ou seja, não mudou nada, enquanto que comparar a imagem má com estas, deu 12 em vez de 10, ou seja, com mais pixels, como podem ver, falhou, 16x16 fez um resultado pior, deu 12% e 17%, estão a ver, falhou, se eu puser isto reduzido a, não uma coisa de 8x8, que dá 64, mas sim 16x16, que dá 256, o que é que acontece? Esta aqui, em vez de acusar aqui 10%, se tivesse 8x8, ela vai acusar 17%, se estiver assim, porquê? Porque vai ter mais sombras para comparar, deixam-me ver, vai ficar mais, pronto, vai, 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 esta coisa aqui, se calhar vai se parecer, um bocadinho, ou seja, vai ter muitas coisas a coincidir com estas imagens, estão a ver, se estivesse também incolhida, etc, pronto, isto, isto é incolhido, como eu vou só mostrar também, isto basicamente, 8, se vamos comparar 8, quer dizer, cada uma das destas em ter 8, então serás a 6 de orgulho, a 6 de altura, ok? Isto teria a ficar assim, basicamente, aliás, ainda vou estar aqui a alterar, vocês já viram como é que se faz a bocado, eu vou, por isso, simplesmente, buscar as imagens que já estão feitas, para vocês verem, esta, nós vamos pegar esta imagem, estão a ver que esta parte escura e esta, estes dois riscos, vamos já ver, estão a ver aqui, os dois, aqui 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 os dois, 2 riscos, 2 riscos, 2 riscos. Vou puxá-la para ali. 2 riscos em cima e 2 embaixo. E vocês podem ver que é encontrado aqui. 2 riscos em cima e 2 embaixo. 2 riscos em cima e 2 embaixo. 2 riscos em cima e 2 embaixo e 2 riscos em cima e 2 embaixo. 2 riscos em cima e 2 embaixo e este aqui é o de 4 por 4. 2 dias em cima e 2 em baixo, estão a ver, está dividido em 4, e ele detecta-os muito bem, como vocês podem ver, ele demora um bocadinho a fazer, porque a minha máquina está um bocadinho muito antiga, e como podem ver, essas comparações levam algum tempo, estão a ver, ele detecta aqui 40, 40, 11, 11, é assim que funcionam normalmente as comparações. Agora, viram a lentidão que isto mais? Isto é uma coisa muito básica, com coisas muito pequenas, e estão a ver a lentidão que isto está a fazer na minha máquina. Agora, imaginem o que é comparar isto milhões e milhões de vezes, e eu agora vou só explicar o som. O som também pode ser usado com o perpetual crashing, tal como eu expliquei, está aqui áudio, etc. E vocês já sabem ter lembrado daquela coisa, da composição que houve, do Yen e do Laura, o Embrose, que é me separado aquela coisa poémica que deu, que havia pessoas que ouviam o som, e um diziam que era Yen e um diziam que era Ouro. Porquê? Porque, se vocês forem ver, as duas palavras têm sons muito parecidos, estão a ver? E se a pessoa não souber qual é a palavra, fica na dúvida o que é, mas se a pessoa ouvir as palavras Yen e Ouro, o cérebro vai seguir uma ou outra. E se forem ver, os sons são muito parecidos, e os sons, os sons até podem ser mais fáceis também de criar padrões, às vezes, do que os vídeos. Isto aqui é um som que eu criei uma vez para uma música minha, isto é o som ao passar, eu vou pôr na pausa, Isto são ondas que estão a ver, são ondas, eu vou encoder isto, eu vou apoiar, se eu apoiar, isto são ondas de som, estão a ver? São ondas de som, e são muito recreativas, porque isto é só o que eu criei para uma música que estava a criar trance, e vocês podem ver que ao meio que eu encolho, temos aqui certos padrões, isto é muito recreativo, mas isto é o som. Bom, este tipo de padrões também são muito facilmente comprimidos e criadas edge sobre isto, ou seja, nós podemos criar edge sobre isto, e depois fazer pesquisas novas dados para reconhecer sons parecidos. Agora, vocês têm de ver uma coisa também, para não estragar isto. Por exemplo, imaginem que vocês têm uma imagem de um filme, no meio dos 30 frames, o Google se cá nem vai ver ou nem vai reparar, porque o Google não vai estar a comparar todas as imagens que o vosso vídeo tem, ok? Imaginem que o Google vê que o vosso vídeo tem 30 frames, ok? E que nesses 30 frames tem uma, duas, três, quatro imagens que são de copyright, depois tem aqui seis imagens que não são de copyright, e depois tem aqui mais umas tantas imagens, ou seja, tem aqui 30 imagens que não são de copyright. O Google provavelmente nem vai reparar que vocês têm aqui quadro de copyright, porque é porque o Google não pode estar a comparar, como eu expliquei há bocado, um vídeo de 60 minutos vezes cada 60 segundos cada um, vezes cada 30 frames por cada segundo, ou seja, não vai estar a comparar milhões de imagens, e cada uma, etc., e calhar há isto cada uma para comparar. O Google deve ter, em vez de comparar a imagem a imagem, eu devo criar padrões de detenção de minutos inteiros, minutos não, mas segundos inteiros, ou seja, em vez de ver cada uma das imagens, das 30 imagens de cada segundo, eu vejo se calhar segundos inteiros, ou seja, ele tem, por exemplo, isto, ele tem isto tudo com uns, e isto vai dar uma média de quadro. Imagina que isto está a média de 4, 4 vezes, porque assim, 30 vezes 3, está quase os 100, não é? Mas imagina que isto está a média de não de 24, mas tipo uns 13%, 13%, ok? Eu ia ver que isto estava a 13% de imagens que estão no copyright, e outros não estão, ou seja, isto não ia dar uma exe... Imagina que vai fazer o finger printing, se sei como posso explicar bem, da imagem, não apenas de uma imagem, ou seja, não apenas de uma imagem destas, ou deveria dizer desta, mas muitas imagens destas juntas. Da mesma maneira como esta imagem, se forem 30 imagens destas juntas, fica tal e qual assim, e eu é tratado, imaginem. Mas imaginem que são só 4 destas, e depois são 5, todas muito escuras. São 5, todas assim, todas escuras. O que é que vai acontecer? 5 não, são 25 escuras e 5 claras. Vão ficar todas escuras, por isso já não vai coincidir com a imagem que eu tenho na base de dados, e a esta vai dar diferença já na outra tetaria. Quer dizer, mesmo que este algoritmo não é grande coisa, eu iria tetar com mais cores e diferenças, etc. Porquê? Porque neste caso, este algoritmo muito básico, que seria uma média, o valor da média subiria de acordo com as cores que ficarem mais escuras, e por isso ele tetaria na mesma, costas que estão em cima da média e abaixo, e iria tetar na mesma. Mas o que eu quero dizer é, façam-me a vontade, pronto. O que eu quero dizer é, não é serem mais escuras, é serem completamente diferentes, pronto. O que eu quero explicar é que, em vez de se fazer padrões de imagens sozinhas dentro de cada frame, eles podem fazer padrões de segundos inteiros, ou mais. Eles podem ver o vídeo inteiro, a ver se existe algum segundo, por exemplo, e se existe algum segundo que coincida com aquilo, eles podem tentar, a partir daí, ver se já são um segundo, são dois, são três, são cinco, são dez, são vinte, e a partir daí detectam. Agora, como é que eles descobrem isso? Imaginem que vocês têm, por exemplo, aqui dez segundos de vídeo. Parece muito complicado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, pronto. Imaginem que cada segundo ele detecta, consumando o... Imaginem que ele só vai atacar se detectar três segundos seguidos de copybite, ok? Imaginem que vocês têm aqui três segundos seguidos, depois tem aqui zero, 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 zero. Como é que ele vai saber se o que ele tem na base de dados está aqui? Imaginem, eu fico em princípio de três segundos, se fosse só três segundos, estava aqui que era um, um, um. Como é que ele vai detectar se só começa a meio do vídeo e não no início? Fácil. Imaginem que eu procure estes três. Existe? Não. Passa para o segundo. Existe? Não. Passa para o terceiro. Existe? Não. Quarto, quinto, seis, sete, oito, oito, oitavo, o nono. No décimo eu vi? Não. É parecido. Ou seja, no nono eu vi, dá uma parecência de 30%. No décimo eu vi, dava uma parecência de 66%. No décimo primeiro eu ia ver, dá uma semelhança de 100%. Ou seja, isto é um exemplo muito rasca, mas está uma volta a vocês perceberem que se algo começar a meio do vídeo, ou seja, se o fingerprint for isto, três, uns, e no meio do vídeo estiver aqui os três uns, eu vai ver os três uns, ou seja, não tentar num múltiplo de três. Ou seja, eu não vai ver três, depois estes três, depois estes três, depois estes três, e falhava, e depois estes três e falhava. Não vai fazer isto. Eu começaria aqui os três, os três, os três, os três. E quando eu começava aqui os três, até está aqui, e vocês eram apanhados, ok? Agora, isto é muito difícil de explicar. Em primeiro lugar, porque eu também não conheço a fundo o content ID, porque ninguém conhece o código, mas assim, se eu tivesse de fazer uma coisa dessas, eu fazia, mudei esta parte muito bem feito. E aposto que fazia um pouco melhor do que eu se tivesse mais, não é? Mas as complicadas, elas não têm meios para fazer melhor, isto é de perceber. Mas em primeiro lugar, antes de passar para isso, só vos quis explicar que, mesmo que o content ID seja, por exemplo, 10 segundos inteiros, Ah, e já agora, já vos expliquei que, imaginem que, em vez de fazer uma ES de cada uma das 30 imagens, estar a ver 30 imagens de cada segundo, eles podem fazer uma ES das 30 ES dentro dessa imagem, ou seja, em vez de fazer uma ES de cada uma das 30 imagens, ou seja, eles fazem uma ES por segundo, que é a ES com a média dessas 30 imagens, e depois mais tarde, podem tirar também uma ES de cada 10 segundos, que tem a média de ES de 1 segundo, e o que acontece? Eles andam por aí fora, imagina que isto é de 10 segundos, eles chegam aqui, descobrem 10 segundos, e a partir deste momento, eles veem que estes 10 segundos, coincidem com a ES da base de dados, ok, o que é que eles fazem? Desses 10 segundos, eles vão dividir em 10, dividem em 10, depois vão ver, cada segundo, se corresponde o mesmo, como é esta base de dados, de cada segundo, e vão ver que responde, que responde, que responde, que responde, que responde, então aqui, só pode ser mesmo, positivo, mas se eles quisessem investigar ainda mais, então se isto corresponde, eles iam investigar que este 1, iria corresponder, 30 frames, 30 imagens que estão lá dentro, eles iriam verificar as 30, se quisessem ter mesmo, mesmo, mesmo essa raza absoluta, e aí poderiam verificar que existe, ou seja, eles podem ter ES de frames, etc, etc, mas eu duvido muito em ES de frames, porque isso ia ocupar muito, muita base de dados, isso era impossível, eles iam ter milhões, de milhões de dados, por cada filme, isso era impossível, eles não podem, não têm e-mails para isso, e eles provavelmente, também não têm e-mails para ter, ES de por cada segundo, que existe o filme, para confirmação, por isso provavelmente, eles têm ES de 3 segundos cada vez, ou 10 segundos cada vez, por isso é que se calhar, há pessoas que às vezes, metem 3 ou 4 segundos de um vídeo, e não são apanhadas, e eu não sei como é o, acho que há pessoas que já foram apanhadas, com 10 segundos, imaginem, que há pessoas com 7 ou 8 segundos, não são apanhadas, e uma com 10 segundos é apanhada, e se pode querer dizer, que as ES que eles fazem, são 10 segundos, ou seja, eles fazem ES com um bocado de 10 segundos, nos vídeos, por exemplo, 10 segundos que começam aqui, ou 10 segundos que começam aqui, 10 segundos que começam aqui, ou seja, coisas assim, estão a perceber, e eles detectando esses 10 segundos, que eles depois quiserem ter certeza, verificam se têm ainda mais do que isto, e vão verificar, e eles vêm que, eu tenho, por exemplo, 5 vezes, esses 10 segundos todos de seguida, e depois vão dizer, você foi bloqueado, porque tem, 50 segundos da música, que começa no segundo, 10, até o segundo, 60, ou até o minuto 1, ok, e eu daí, aviso a pessoa, e bloqueio a pessoa, atenção, que eu estava a dizer, que eu posso verificar, imaginem, segundo a segundo, ou seja, 30 frames, e subir a 1, mas isso pode não ser a coisa correta, ou seja, de outras maneiras, vou-vos dar aqui um pequeno exemplo, um filme de 90 minutos, como vocês sabem, tem 162 mil frames, que é, 90 vezes 60, vezes 30 frames por segundo, não é? Agora vamos já ver, se nós formos verificar, que de 5400 segundos, com verificações 3 em 3 segundos, também não teria grande sentido, porque assim, vocês iam ver os 3 segundos aqui, e aqui eu estava aqui, não iria detectar, não é? Iamos saltar para o seguido, ou seja, iam começar a ver aqui, 3, nada, no seguinte, 3 nada, 3 nada, 3 nada, 3 nada, 3 nada, quer dizer, aqui já ia detectar 33%, ok, 33% para a essência, e depois, no seguinte, ele já iria detectar 66% de parecença, e depois, quando saltasse para o segundo seguinte, ia detectar os 100% de parecença, ou seja, eu ia ter de verificar, para aí, umas 8 vezes antes, até encontrar os tais 3 seguidos, que seria necessário, para dar um positivo, e isto dava muito trabalho, porque eu iria repetir 8 vezes, ou seja, eu, em 5400 segundos, eu ia ter de fazer 5400 verificações, como a maioria das vezes, não se dá um positivo, é muito raro haver uma agressão no meio, digo eu, não sei, estatisticamente, isto não compensa, agora imaginemos, que ele só vai verificar, 3 em 3 de cada vez, vamos já ver, 5400 verificações, e-nos passar, em 1800 verificações, de 3 segundos cada, e, nesse caso, nós iremos saltar, de 3 em 3 segundos, vejam bem, primeiro, verificaria, aos primeiros 3 segundos, 0%, depois, eu verificaria, o segundo grupo inteiro, e ia dar 0%, depois, iria verificar, ao terceiro grupo inteiro, e aqui, já iria acusar, 33% de parecença, ok, o que já era suspeito, depois, aqui temos duas maneiras, ou eu, a partir deste momento, em que havia uma suspeita, eu começaria a verificar, segundo a segundo, e aí, nesse caso, saltaria para o segundo seguinte, e dava 66%, e depois saltaria para o segundo seguinte, e dava já, 100%, e eu iria descobrir, que estava aqui, um copyright, ou eu poderia fazer, por exemplo, uma coisa diferente, quando eu chegava aqui, e verificaria, este trio, com, 33%, eu podia saltar para o seguinte, ou seja, e verificar o seguinte, e no seguinte, e dar 66%, agora, neste caso, eu ia ver que há, 66%, de presença aqui, e 33%, de presença no anterior, que foi este aqui, e aí, eu poderia verificar, o a um ou não, pronto, e iria verificar, estes três, como aqui está, ou seja, aqui há duas maneiras, quando eu atinge o tal local, ou, ele verifica o a um, a partir daí, ou verifica o seguinte, e se vir que, dá perto dos 100%, eu faço o a um, para tentar, etc, etc, ou seja, nós, com esta verificação, saltando de 3 em 3, podemos reduzir, de 5400, para 1800 verificações, no filme, ou seja, menos, 76% de CPU, e tempo gasto, se nós, em vez de, saltos de 3 em 3 segundos, dessemos saltos, de 10 em 10 segundos, iremos passar, de 5 mil, para 100% de verificações, para 540 verificações, poupando, 90% de CPU, e tempo, e podemos subir por aí a fora, etc, ou seja, com estes pequenos truques, eles podem procurar, não tem de verificar necessariamente, do a um, eles podem saltar, por exemplo, ver 10 pecados de cada vez, 10 segundos de cada vez, pode ver 100 segundos de cada vez, opa, há mil e uma hipótese, só que assim, 100 segundos não é muito prático, porque, se houvesse ali, 10 segundos no meio, no meio de 100, só ia causar 10% de parecência, e aí, havia um grande risco, de haver falsos positivos, e, isso é um risco, não se pode correr, agora, saltos de 3 segundos, para descobrir 3 segundos, dentro de 3, aí, é muito fácil, porque, ouve, 33, 66, pronto, não há risco, não há grande risco, de haver tantos falsos positivos, se eu saltasse 10 em 10 segundos, à procura dos 3, será um bocado arriscado, porquê? Porque, se descobrir 3 segundos, no meio de 10, mesmo que fosse positivo, só ia causar pai 30%, isso ia ver um grande risco, de falsos positivos, porque muitos, poderiam dar 20, 30, falso positivo, ok? Agora, se eu verificasse, blocos inteiros, ou seja, estes com blocos inteiros, de 10 segundos, e saltasse de 10 em 10 segundos, ou seja, o que nós fizemos aqui, de verificar 3 de cada vez, e saltar de 3 em 3, se eu ver, insiste com verificação de 10 de cada vez, saltando de 10 em 10 segundos, aí, era o que eu estava a falar, iríamos passar, se vi quase as verificações, para 50 e 40 verificações, iríamos chapar o CP1 no IDA por 100, etc, 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 Isto, o que é das formas, não torna possível, a surrealidade do pedido dos eurodeputados, que é, que não haja falhas, que vai haver sempre falhas, claro, mas só vos quis explicar, que há muitas maneiras, de tentar poupar a CP1 nisto, o que eu vos falar, são apenas, meros exemplos, se eu tivesse a criar uma coisa destas, eu ficaria ali, há dias seguintes, a procurar, todo o tipo de, soluções imaginárias, para tornar isto, mais perfeito possível, não é? Isto aqui é apenas uma explicação básica, que eu vos estou a dar, não se esqueçam disso. Isto, é feito de uma maneira, com música, é feito de uma maneira, com vídeo, as E's, podem ser baseadas, com um X conjunto de segundos, ou não, tal como um X conjunto, de segundos, de áudio, e outros de som, e a forma como são feitas as E's, eu já vos expliquei, que existem open source, coisas gratuitas, que todos podem usar, chaves preparadas, para fazer E's, para procurar content site, etc, Eu não sei se a Google, está a usar estas, de open source, ou se tirar algumas, ainda melhores só deles, tanto faz, mas é assim, se eu tivesse de fazer, eu não ia referir trabalho, não ia evitar a roda, porque eu pegava nesses, as que estão feitas, e criava um content ID, e garanto, que iria funcionar, nem que faça anos, porque eu não sei, se iria dar muito trabalho, ou não, mas, existem já funções, para fazer isto, já vos expliquei, que são resistentes, a rotação de vídeos, a encolher e esticar vídeos, são resistentes a isto tudo, e da mesma maneira, também são resistentes ao som, ou se disfarçam o som, o pitch, etc, e podem disfarçar um bocadinho o som, e provavelmente, mesmo disfarçando o som, ele vai conseguir, detectar, por exemplo, eu aqui, se encolher o som, só em termos de tamanho, se eu fizer isto, encolher o som, isto iria dar uma coisa mais, um som mais agudo, mais encolhido, como é que eles não estão acelerados, o content ID, iria descobrir, na mesma porquê, porque, quer vocês esticassem muito, quer encolhissem muito, da mesma maneira, como nós reduzimos, imagens de um filme, muito compridas, por exemplo, 8 bits, e conseguimos detectar na mesma, nós aqui, poderíamos uniformizar, reduzindo isto, ao mesmo tamanho, ou seja, isto aqui, sendo reduzido ao mesmo tamanho, por exemplo, isto se fosse esticado, qualquer crenteiro, e este, se fosse esticado aqui, reduzirmos os dois, ao mesmo tamanho, imaginem, 100 pixels de verdura, isto iria voltar à base ao normal, ou seja, isto antes, por exemplo, de ter 10 de tamanho, posso reduzir para 3, posso reduzir para 1, tanto faz, porque eu não fui, iria reduzir todos para 1, e iria comprar a mesma, ou seja, o padrão iria ficar, da mesma maneira, porque os mais pequenos, nós esticávamos, os maiores, nós empolhíamos, tudo para estar ao mesmo tamanho, e o padrão iria repetir-se, até porque, as relações, e testes, subidas, descidas, subidas, descidas, etc, etc, as relações entre elas, proporções, etc, iriam manter-se, qualquer coisa da bem que ele tenha, por isso, quer vocês estiquem o som, torne-se o som mais joente, torne-se o som mais acelerado, etc, o quantidade de hipo, deve apanhar, desde que tivesse CPU, para isso, porque eles provavelmente, só não o fazem, se não fizerem, para poupar a CPU, depende de como é que ele está feito, agora, digo-vos uma coisa, o Google não tem poder, para, para varrer tudo, de uma forma perfeita, ou seja, o que eu vos expliquei, é, é como detectar, uma imagem, dentro de um vídeo, e como detectar, por exemplo, x segundos, dentro de um vídeo, e até uma imagem, dentro de uma parte do vídeo, e até vos expliquei, que pode ser, detectada mesmo, pode ser rodinho de vídeo, etc, aquelas funções, que eu vos mostrei, e por um lado, eu mostrei-vos, que eu, numa coisa que fiz, tipo numa hora, num programa que fiz numa hora, consegui já tirar uma espécie, de content ID, que detecta com 40%, que uma imagem está dentro da outra, e que detecta com 100%, ou seja, com muita exatidão, quando uma imagem é igual, ou quase igual, e quando uma imagem está cheia de risco, etc, mesmo assim está no 25%, aliás, mesmo assim está no 28%, como podem ver aqui, e que dá ex muito, muito parecidas, que eu pôs na base, a partir de pesquisar esta, encontrar uma muito parecida, e detectar, e pronto, ou seja, eu aqui já queria encontrar a ideia, tipo numa hora, claro que isto não é uma coisa, milagrosa, eu não iria funcionar bem, e muitos youtubers, iriam encaixar-se de mim, e pronto, iriam querer, iriam querer apanhar, para se imaginar de mim, porque eu iria fazer, com que muitos youtubers, fossem bloqueados, porque isto foi feito, muito à pressa, mas uma coisa é certa, já expliquei isto tudo, coisas bem feitas, não como esta a minha, que não está bem feita, mas coisas bem feitas, já são resistentes a rotações, e tudo, já há funções que fazem isto, que se podem utilizar, e são open source, são gratuitas, e agora, a questão é que o Google, epá, mesmo que eu fosse pôr, imaginem, pedidos de 10 segundos, cada minuto, iria ter então 6, deles, cada 10 minutos, iria ter 60 bocados de 10 segundos, cada 10 minutos, e agora se fosse um filme de, só de uma hora, não, vou pôr, um filme de 90 minutos, se fosse um filme de 90 minutos, iria dar, imaginem, 5.400 segundos, ok, que equivaleria a, 540 bocados, bocados, eshes, 10 segundos, ok, imagina que cada filme, tem aí, 540 eshes, 10 segundos, e eu, imaginem que ele, para encontrar, teria de, procurar, estas eshes, no filme, epá, isto é um poder de processamento brutal, porque assim, se as forem a varrer, se as forem a começar, no segundo zero, no segundo um, segundo dois, com três, imagina, um vídeo, que tem 60 minutos, que depois, de cada um dos 60 minutos, tem 60 segundos, ok, tem 3600 segundos, quer dizer, que eu iria ter de, começar a verificar, 3.600 vezes, uma eshes, ou seja, iria ter de, começar a verificar, a eshe, no segundo zero, segundo um, segundo dois, quando três, colocado, por aí fora, até chegar ao fim, e depois, iria ter de verificar, a eshe, dois, a eshe, ter de 540 es, imagina, que era 540 es, vezes, 3600 verificações, ou seja, que era de uma hora, isso teria de dar, 1.944.000 verificações, já viram, que é verificar 540 es, de 10 segundos, em, 3.600 posições distintas, epá, isto era um bocado complicado, porque é o que eu expliquei, como é, as 10 segundos, pode começar no segundo zero, ou no um, ou no dois, ou no três, ou seja, imagine, eu quero fazer, 1.944.000 comparações, só por, por filme, agora, multiplica isto por 1.000.000, etc, epá, estão a ver, se fosse uma coisa muito bem feita, 1.000.000 de filmes, e dá, lhe dar, 1.944.000.000.000 de comparações, por cada vídeo de uma hora, que seja uploadado, estão a ver, apá, mesmo que eles tenham super computadores, isto não é fácil fazer, agora, imagine o que é, não é só isto, e também, som, etc, e digo-vos uma coisa, isto é fazer, este, de 10 segundos, 10 segundos, o que nem é, assim, não são estes de 1 segundo, e não é verificar imagem em imagem, só estes de 10 segundos, é a poupar muito, e imagine, para ser uma coisa perfeita, para começar a verificar cada uma delas, de um segundo, 0, 1, 2, 3, 4, e verificar todos, todos os bocados de 10 segundos do filme, opá, isto não, isto não, isto não podia ser fácil, e não se esqueçam, que eles não podem verificar estes 10 segundos no filme, sabem porquê, porque assim, se o filme, se o filme que vocês têm, do 0 ao 10 segundos, do 10 ao 20 segundos, e do 20 ao 30 segundos, se vocês usarem parte do filme, que vai dos 15 aos 25 segundos, se vocês tiverem um sistema, que se vocês usarem dos 15 aos 20, eles detectam 50% para a ciência, e aí vão investigar, e se fizerem, por exemplo, dos 13 aos 23, eles detectam 70% para a ciência, que é, os 7, que vai dos 20 menos os 13, não é? 70% para a ciência, com uma das E's, e aí eles poderiam investigar mais a fundo, mas mesmo assim, mesmo com um E's, de 10 segundos, pá, isto não é fácil, e agora imaginem, fazer o mesmo, com o som também, e depois, as E's podem tratar do problema, do vídeo que está discursido, voltado, com um estragado, disfarçado, etc, e também podem tratar do problema, de, dos sons estarem com ruído, etc, etc, tipo no fundo, uma rua, e podem dar as muito parecidas, como eu vos mostrei aqui, eu posso conseguir detectá-las da mesma, mas mesmo assim, veja bem, a quantidade de percebimento que é necessária, é só para verificar filmes e sons, filmes e sons, agora imaginem, se for necessário fazer, o que a Comissão Europeia, decidiu fazer, que era, além de verificar, tudo o que é filmes, verificar tudo o que é sons, eu digo-lhes uma coisa, o Youtube não tem poder, para fazer isto, porque isto seria um preciso, não sei quantos super computadores, pá, com computadores quânticos, era uma coisa, mas assim, se um preciso, não sei quantos super computadores, e o Google não pode, porquê? Porque o Google, já parte do dinheiro que faz, já gasta centenas de milhões, dessas coisas, é assim, se eles vão gastar, em vez de centenas de milhões, se eles vão gastar milhares de milhões, de misto, não tem um lucro, então, para isso, mas vão gastar as portas da Europa, resulta-se, a Comissão Europeia, a Comissão Europeia, está a existir coisas, que, que não são possíveis, ok, exige, pá, exige utopias, entre aspas, para eles é que é muito pido, não é uma utopia, exige coisas que não são possíveis, e como não são possíveis, a Youtube, das duas uma, ou começa a bloquear o Youtube, aos mais pequenos, os mais pequenos youtubers, e só deixa-me ter vídeos, empresas grandes, que elas sabem que cumprem, ou então, fecha as portas na Europa, e vai-se embora, porque aqui não iria fazer outro, ou seja, já viram poder, por isso, que é necessário, para fazer este tipo de coisas, é mesmo um grande poder, que vocês não imaginam, é porque assim, o que eu vos mostrei, foi, como encontrar, tipo, uma imagem, no meio do quadro, que aqui estão, eles de certeza, devem querer ver, que a pessoa tem aqui, um divisorzinho, com, por exemplo, o filme do Matrix, em Cane Inclinado, eu tive um vídeo, em que estava o divisor, com o filme do Matrix, assim, eles tentaram, pá, mas também não era por causa, tinha som, mas imaginem, que não tinha som, mas que é, tentar, que no divisorzinho, aqui aparece, num jogo de futebol, ou um filme do Matrix, eles têm de, investigar, a coisa toda, como eu vos expliquei, descobrir aqui, esta parte, isolá-la, rotá-la, como eu expliquei, as funções também rodam, é certo, rotar, ver se coincide, e depois fazer o copyright, é muito difícil, é mesmo muito difícil, e é assim, quando isso estava, da responsabilidade dos youtubers, e o homem, quem era, quem é material, era o youtuber, não era a Google, o Google, estava a fazer as tintas, mesmo, porque, porque, se alguém fizer a geneira, é processado, a culpa é dele, agora, se eles dizem que é a Google, que é processado, a Google é responsabilizado, porque, que foi de outro vídeo, que foi de um cara aqui em cima, que é, porque é que, não fiz uns youtubers, etc, e também fiz outro vídeo, pronto, sobre futebol, etc, e nesse vídeo, eu explico aqui, então, se entra, alguém, é um nome no café, entra lá alguém, um criminoso com uma arma, e mata uma pessoa, quem é que vai preso, é o criminoso com a tua pessoa, ou é o dono do café, é o criminoso, não é o dono do café, então, se alguém vai ao YouTube, e partilha um vídeo, e o dono, é a pessoa que deve ser processada, ou é o YouTube, é a pessoa, a pessoa, era, neste caso, o criminoso, e o YouTube, era o dono do café, o YouTube, não vai ser processado, para alguém, chega lá e faz um crime, não é, o que é que vai ser processado, a Comissão Europeia, está a querer, pressionar o YouTube, a ser eu processado, que é para, sabe que, os lobbies, estão a pressionar, e dizem que, não conseguem processar, milhões de pessoas, vão tentar processar, só o YouTube, para ganhar dinheiro, e a Comissão Europeia, está aí, na conversa, a tentar, convencer o YouTube, a ter toda a responsabilidade, o YouTube, não se pode dar ao uso, é essa responsabilidade, se não, eu chego lá, meto um vídeo, com uma coisa qualquer, de copyright, o YouTube é processado, o YouTube tem que pagar, por culpa de algo que eu fiz, resultado, o YouTube não se pode, responsabilizar por milhões, e milhões de utilizadores, era mais fácil, para eles, se a Comissão Europeia, não aceitar o Content ID, como suficiente, para tudo o que eles querem, se exigir, algo mais ainda, e exigir, tolerância zero, que não falhe nada, se não, o YouTube é processado, então, nesse caso, o YouTube não tem outro remédio, se não fechar as portas, tal como eu expliquei, o YouTube não tem poder de processamento, hoje em dia, com a tecnologia atual, para fazer com que, o YouTube funciona à perfeição, ou seja, ou eles aceitam o Content ID, tal como está, e aí, nesse caso, as coisas podem funcionar como estão, algumas coisas que não são detectadas, mas tudo funciona, ou então, se eles não aceitam o Content ID, como está, e exigem tolerância zero, que não falhe nada, se não o YouTube é processado, o YouTube não tem maneira, de fazer isso, mesmo que gastasse mais dinheiro, do que os grupos que tem, não iria até com a gente fazer isso, e não teria que compensar, ou seja, é mais fácil para o Google, para o YouTube, fechar as portas na Europa, os YouTubers ficarem sem o YouTube, deixarem de receber dinheiro, e o YouTuber se embora, porque não se vai arriscar perder dinheiro, e com isso a Europeia, como se são incompetentes, alguns especialistas que lá estão, confiam em tudo, que os jovens dizem, os jovens também são incompetentes, e só pensam no dinheiro, e no meio de estudo, que a sequência passam nos YouTubers, não há poder de percebimento, para se fazer isto, mas qualquer sombra, os aspectos que vocês tenham percebido, como é que se fazem estas coisas, é assim, isto é mais complexo, do que parece, por um lado, se a gente quiser ver, uma coisa mais bem feita, mas por outro, eu acho que vocês ficaram com a ideia, de que isto é mais simples, do que vocês pensaram, não? Vocês vão pensar, que isto é uma coisa mega complexa, mega complexa, eu mostrei-vos, que isto é um bocadinho, mais simples do que vocês imaginam, acho eu, e ao mesmo tempo, também, por outro lado, pode vir a ser mais complexo, do que vocês imaginam, é um bocado dos dois lados, espero que vocês tenham, gostado deste vídeo, tenham compreendido isto, se compreenderam, melhor, se não compreenderam, comentam questões, que eu respondo, se gostaram do vídeo, façam um like ao vídeo, e partilhem, ou descobrem como é que isto funciona, a subscrever no meu canal, a estar atentos a todos os vídeos, e, vemo-nos no outro vídeo, que eu vou fazer agora, outros vídeos, sobre o Código de Repai, etc, e também sobre, informática, programação, etc, vemo-nos no outro vídeo, ok? Adeus, até à próxima.